Olá pessoal bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial hoje aqui eu quero mostrar para vocês um talvez até um dos maiores clássicos aí não os melhores emuladores de controle digamos assim para jogos e para diversas funções também depois estarei deixando aí na descrição do vídeo tá se é impossível é vamos mais vamos sem delongas é aqui eu tenho x pedra né x pedra game profil como já tinha dito para vocês emulador de controle né com ele dá para vocês até digamos assim controlar quase tudo o seu computador por exemplo dá para ser transformação controle de videogame em mouse e controlar o ponteiro do mouse sem o próprio mouse entendeu mas é isso mesmo você tá entendendo tá você não entendeu errado não se você entendeu mais ou menos por aí vamos lá eu vou você clicar vocês vão clicar aqui no no zíper né a voz quando eu local para extrair bom eu vou escolher o meu documento então vou lá para os documento eu já queria uma pasta aqui mas eu vou mostrar para vocês do começar foi como fazer não está certo aqui não é também que eu olhei aqui aqui documentos vamos procurar a pasta que eu criei eu já estarei ele aqui já né eu acho ele muito legal e com toda a certeza vocês vão gostar também então eu quis fazer se fazer essa estrutura com vocês junto com vocês né para mostrar para mostrar para vocês como é como se fechou de bola esse simulador então vamos vamos lá é aí de 6 a pode ser escolher uma pasta né você se não tivesse cria uma pasta ó clique aqui não não queria nova pasta renomeia ela né aí como coloquei x pedra então apesar que já que uma pasta própria também mas é bom criar porque às vezes ele pode espalhar alguma outra o outro e quando por aí nos documentos ou qualquer outra área que você tem a colônia que você vem a colocar e pode atrapalhar também posteriormente né então é bom evitar essas coisas bom depois clique ok e agora não é um clique ok depois clique em extrair e como eu já fiz então ele vai ele vai vai entropelar um pouco aquele que eu já criei né olha lá bom não tiver está bloqueando colocar permitir se a casa acontece com vocês façam dessa forma se não tiver como escolher dessa forma vocês vão lá e desabilita o antivírus tá não é vírus aqui tá bom pessoal pessoal é que o antir a maioria dos antivírus como meu avast é pago ele tem um programa aqui junto com ele que ele evita qualquer coisinha que venha a excluir qualquer arquivo lá então é bom se ficarem ligadinhos aí e já todos né eu não sei se foi eu vou fazer mais uma vez eu como o meu antivírus ele me bloqueou eu vou fechar aqui somente não tá pessoal acho que eu não sei não talvez ele tenha excluído algum arquivo meu lá eu vou fazer uma coisa aqui antes de continuar eu acho que é mais seguro e não só fazendo isso eu tô fazendo não tá pessoal aqui é como eu já tinha feito esse procedimento então talvez ele eu vou deixar só passar que eu queria mesmo Vou dar uma paradinha ali Achei que o meu altvírus ia bloquear de novo Qualquer questão suspeita O meu altvírus como ele tem aqui O meu altvírus como eu havia explicado pra vocês Ele bloqueia, tá Pronto Feito isso Agora vocês vão navegar onde vocês Descompactaram o arquivo No meu caso foi no meu documento Procurar pela pasta xpeder Prontinho Criou um ícone na área de trabalho Vou apagar isso aqui Pronto Enviar a parada de trabalho Criar atalho Pronto Bom, eu vou criar já uma pasta logo de cara Essa pasta vai ser configurações de controle Não, peraí Controles Controles Configurados Configurados Pronto Feito isso Vocês podem fechar aqui E vamos dar início A configuração do controle Ah, antes disso Botão direito no mouse Propriedade Você vem Compatibilidade Eu não vou Executar esse programa Você escolhe Essa Essa abinha aqui Que o meu já estava feito Executar esse programa Em modo de compatibilidade Escolha esse menuzinho Pode deixar A window xpecial Respect 3 mesmo Tá Ele já vai vir assim É só clicar aqui E executar Pronto Aplicar Ok Pronto Porque se vocês não fizerem Isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Que vai acontecer Eu vou tirar aqui Vamos supor que eu não tenha feito Vai Eu vou clicar pra executar Olha o que vai acontecer Ó É O uso O uso Perde Windows versão detectada Ó É Um Que no 2000 xpecial Respect 3 vista Tá vendo Ó Esse programa Requer um avanço Ah Bom Eu não sei o resto aqui Né Supondo É só Ou seja Ele não é suportado Olha lá Alterar o esquema De cores No Windows Site Basic Ué Vem Vem Fechar Não sei porque Ele apareceu isso Bom Você vê aqui Propriedades Botão direito Propriedades Compatibilidade Executar Programa Em modo incompatibilidade Aplicar E ok Bom Tá agora Vamos dar dois cliques Diga aqui sim Sim Aí clica em start É Meu documento Programa Localização Aí você clica em associar Pronto Deixa eu pegar meu controle Aqui Bom É Só mais um pequeno detalhe Antes de vocês configurar O controle de vocês Até para julgar Acho que vocês já bem sabem Que Para esse tipo De funcionabilidade No controle Qualquer outro controle Que vocês tiverem aí No computador de vocês Já vai ter que estar Os drivers Já instalado no mesmo Tá No computador E ele tem que também Já está encaixado No computador Tá ok Antes de vocês fazerem Esse tipo de manutenção Aqui Bom Vamos lá Vamos começar Vocês vão clicar aqui Clica em nova Em new To create Layout Or Or Ordem Ou open Clica aqui Bom Vai abrir Essa abinha aqui Colorida Tá vazia Agora vocês vão aqui Imagem Vou criar aqui em open Clicar em open Aqui mesmo Acho que é aqui mesmo Vou clicar aqui na pasta Controle imagens Na dois Clic Bom Se aparecer aqui Para vocês Dessa forma Vocês vem aqui Do ladinho Coloca em ícone médio Ou da forma Que vocês conseguem Visualizar Bom Aí vocês vão ver A imagem do controle De vocês Tá Não sei se aparece Aí o desenho Para que Para mim Não aparece Nenhuma foto Aqui Só aparecem os nomes Às vezes Se vocês não achar Não tiver certeza No controle de vocês Bom Na maioria Do caso Os controles Tanto de pc Como Do Do playstation Do playstation Ele é muito parecido Com esse aqui Que eu vou colocar Para vocês No caso Se eu não aparecer Uma imagem Para vocês Se tiver em branco Como não aparece Escreve assim Sony S-O-N-I Y Peraí Acho que eu fiz Uma besteirinha Aqui Aqui ó Sony Playstation 3 Vamos ver Isso aqui Pronto Ah Esse aqui É muito parecido Com o meu É muito parecido Com o meu Só um momentinho Aqui pessoal Bom pessoal Tive um problema Técnico aqui Mas vamos continuar Então Como eu estava Explicando para vocês Depois de escolher A imagem Do controle Agora nós vamos configurar O controle Então vamos lá Vocês vêm aqui No stick Agora Escolha a opção Enable Pronto Agora se não Fazer o seguinte No meu caso Aqui o direcional Stick Aquele direcional Sensor Aquele Esses dois Aqui de baixo Que aparece Aqui ó Esse pretinho Se quiser Clicar em cancelar Pode cancelar Também Viu Mas vamos lá Ele está pedindo Aqui para você Parou Espera aí Esquerda Né Esquerda Cima Direita Para baixo Se coloquei Aqui Tá vendo ali embaixo Vou até puxar Para vocês verem Como que fica Ó Já configurei Tá vendo Ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês direitinho Ó Se arrasta Deixa aqui em cima Ó Cima Baixo Esquerda Direita Certinho Agora É Stick 2 Enable Olha lá É Controle Direito Agora Espera aí Saiu aqui Esquerda Cima Para baixo Será que foi Para baixo Já Vamos Para rapidinho Ah Tá Entendi Pessoal Espera aí É A gente tem que fazer Esse movimento Só para reconhecer Mas logo de cara Ele já reconheceu Já Não sei Que fazer Muita coisa Não Vocês aí De casa No outro lado Da telinha Também É a mesma coisa Tá Só para reconhecer Mesmo Só dar Um Fazer o que ele pede Que o resto Ele configura Automaticamente Bom Bom Agora Vamos para o Pad Agora Vamos para o Pad Deped Enable Não sei como é que fala Enable Enable Desculpa aí Pessoal Pelo 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 Inglês Aí Meu inglês É meio portuguesado Vamos lá É Ih Já Saiu adiantado Já Que bronca Em cima Baixo Esquerda Direita Pronto Tá Aqui Aí Coloca Em cima Assim Só para a gente saber Não tem necessidade De ficar colocando Não Tá Mas Para deixar o controle Um pouco mais organizado Fica mais fácil Agora vamos Botões Botões Bom Botão É Já Mais Simples Né Vamos Vou colocar Aqui O quadrado Por exemplo Vou apertar um botão Aqui O que aparecer no quadrado Você coloca Bom No meu caso Aqui O primeiro De cima Aqui Já é o quadrado Então Já vou colocar Eu já dou certinho Certinho Do controle Apesar Pessoal Que o meu controle É de Playstation Tá Eu estou usando Um adaptador Para jogar No meu computador Mas se o de vocês For Um de PC Talvez Os controles O botão Cai no lugar errado Né Mas é só vocês Configurarem ali Que vai dar certinho Também Triângulo Colocar no triângulo Eita Ai Deu certo X X Bolinha Bolinha Pronto Agora vamos aqui Ao L e R Né L1 L2 R1 R2 Vamos começar Pelo L1 L1 Eita A moto está meio Meio baqueado Já Viu L2 Beleza Tá aqui R1 Ótimo Rasta pra cá R2 R2 Exatamente Agora vamos lá Select Start Select Start Ó Dá pra ir no lugar certinho Só dar uma mexidinha Aqui Pronto Bom O botão daqui do meio Não mexe Tá Apesar que o meu controle Tem um botãozinho aqui Pra ligar e desligar Esses dois controles Mas No nosso caso aqui Não vai ser necessário Fazer isso E nos de vocês também Mesmo que tenha Tá Não é necessário Também Bom Feito isso O que vocês vão fazer agora Vamos colocar em Finish Finalizar Clica em Close Pronto Está salvo Lembrando que dá pra fazer Tanto pra configurar Controlinho Controle 2 Tá Bom Eu vou dar uma dica Pra vocês Tá Logo de cara Depois o controle Tá configurado direitinho Só mostrar pra vocês L1 L2 R1 R2 Select Start Tá vendo Piscando verde O direcional Pede Cima Baixo Esquerda Direita O controle Sensor Agora Cima Esquerda Baixo Direita Ó Tô rodando Rodando o controle Aquela hora Pra mostrar Agora o direita Agora o botão Agora o sensor Direito Esquerda Direita Cima Abaixo Ó lá Botões Ó Pronto Select Start Tá vendo Tá funcionando direitinho Ah e detalhe Quando vocês vão configurar O controle Deixar o O controle De vocês Os dois de baixo Caso tenha um botão Pra ligar Desligar Deixa ligado já Se não Vai configurar Errado Bom Feito isso Vocês Podem jogar Qualquer Qualquer jogo Do No computador No controle Tá É Eu tenho um jogo Aqui Que o pessoal Tá tendo Muita dificuldade Em jogar No teclado O nome dele É Radir Tá Tá Mas Deixa eu só Fazer um negócio Aqui Antes Pronto Pessoal Voltamos Aqui É Então Vou estar Explicando Pra vocês Eu vou ensinar Pra vocês Configurar Um jogo Ele é muito Conhecido Como Radir Tá Bom É Vou colocar Aqui no controle Vou dar um exemplo Pra vocês A maioria dos controles Se eu não me engano É W S A e D Ou seja W pra cima S pra baixo A esquerda E D direita Né Vou colocar Aqui nos controles Aqui ó Falei certinho Vou trazer o controle Agora Vou mostrar pra vocês Vou configurar com vocês Junto Juntamente com vocês Aí vocês vão Ver como é Que é Vou trazer aqui pra cima Pra não se perder É Desculpa Vai pessoal Vamos começar aqui Bom Eu vou escolher Como o pad Tá Aqui Como vocês vão Configurar Vocês escrevam aqui No pad No caso Pra cima Né Escolha aqui ó W Como tá mostrando Ali ó W É Pra baixo É assim Né Mas configura Da maneira Que vocês quiserem Tá bom Eu vou escolher Esses daqui Pra mim Se quiser fazer Um sensor Pode fazer também Dá certo Também É Escolheu A Pra esquerda Direito D Tá Isso aqui É um Ele Emula Como se fosse O próprio Teclado Tá pessoal D Pronto É Agora Deixa eu ver Aqui Agora vem as Partes Mais complicadinhas Correr Correr Por exemplo Correr Correr Acho que eu vou Colocar Deixa eu ver Acho que é aqui Pra mim Correr É shift Pronto Shift O que mais aqui Ah Jump Pulo Jump Pulo Backspace O que mais Cross Down Cross Down Control Né É no Control É Cross Down Quer dizer Agachar Né Ele Ele Vai ser Executado No Control No Control Né Do Teclado Então Vamos Colocar Esse Aqui Control Pronto Deixa eu Ver aqui Interativo Ou seja Selecionar Itens Né Interatividade Com Itens Então Vou Colocar A Letra E Aqui Pronto É Mouse Mirar E Atirar Então É Direita Mouse Aí No Caso Vocês Vão Fazer Assim Esse Esse Botão Esse Botão Botão Aqui Esse Aqui Esse Aqui É O Botão Do Meio Do Mouse Esquerda Isso Aqui Direita Tá Vou Colocar Direita Agora O Esquerda Para Tirar Vou Colocar Este Aqui Escolher Esquerdo Pronto Start Pessoal É o Seguinte O O De De Inventário Inventário Tab Bom Tab Eu Vou Colocar Este Tab O ruim de tudo, pessoal, é que depois que eles configurar, quando vocês fecharam o controle, vai ter que fazer tudo de novo, infelizmente. Mas a regulagem que vocês fizeram no controle vai ficar normal. Não vai alterar em nada, tá? Tab. Hoster. Hoster não lembro o que é hoster. Bom, eu vou colocar X. Isso aqui no X, eu não lembro bem o que é. Vou ter que executar o jogo pra mim saber direitinho. Reload R. Bom, acho que isso aqui eu não vou colocar, não. É, shoulder, C. Shoulder. É, tô indo na parte mais complicadinha, né? Eu acho que o Enter, pessoal, eu vou colocar o Start, viu? Pra mim evitar de ficar indo no teclado toda hora. Enter. Pronto. Mas aí, faz o que vocês quiserem aí, tá? O kick slot é aquele quadradinho lá, né? Pra vocês escolherem o inventário. Deixa eu achar mais o porquê aqui. O inventário, você tem que estar clicando no botão por botão. Vou colocar aqui, ó. Uma cima. É... O 1. Esquerda. Eu vou escolher o 2. Direita. 3. 4. Baixo. Pronto. O que tem mais aqui? Rudy. Rapaz, o Rudy também não sei o que é não, hein? É o H. Bom, a gente vê isso daí. Bom, agora vamos o mouse, né? Aqui o mouse é o seguinte, ó. Nesse controle eu vou deixar o mouse, tá? Aí, como é que eu vou escolher o mouse, ó? Pra cima. Este. Esquerda. Este, ó. Esquerda do mouse. Baixo, baixo pro mouse. Aqui. Pra direita. Este aqui. Pronto. Vou mostrar pra vocês aqui como é que fica com o mouse, ó. Ó. Não tô mexendo no mouse, hein, pessoal. Tô mexendo no... Ó, tá vendo? Ó, tá vendo o botão lá, ó? Do controle, ó. Conforme que eu coloco a direção, ele se mexe o mouse, ó. Tá vendo? Dá pra mim controlar até meu computador, talvez, no meu computador, no meu controle também, viu? Fica até mais fácil pra jogar, até pra jogar. Não precisa nem chegar perto do teclado pra executar certas coisas. Bom. Bom, agora eu tô mexendo no mouse, tá? Pra só poder ver que tá mais rápido, ó. Agora no controle, ó. Lê um pouquinho, um pouquinho mais devagar, mas... Dá pra... Dá pra interagir. Bom, deixa eu dar um S. É... Vou mostrar pra vocês aqui na prática, no jogo, como que é. Então, deixa eu colocar aqui, vídeo. Comentar um pouco a tela. Aplicar. Pronto. Exibe o controle aqui. Encher e sai. Deixa eu ver se dá pra... É, dá pra mexer, mas que no jogo não vai dar pra jogar. É, não dá não. É uma coisa ou outra. Não sei se eu arrastar um pouquinho pra cá. Só que aí não vai pegar a tela toda também. É, acho que aqui dá pra... Ah, pera um pouquinho. Só que vai ficar pequenininho. Acho que assim dá pra vocês verem aí. Desculpa, tá? Eu só perco o improviso, mas... O intuito aqui é eu ensinar vocês a como configurar os controles, tá? Valeu não lembrar aí. É... Que é o load. Pronto. Deixa eu agora usar o meu controle. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ó. Olha os botãozinhos apertando lá, ó. Tá vendo? Você pode ver que não é mentira, ó. Vou lá, ó. Agachar. É... É... Aquela... Como é que é o meu, ok? Ah, tá. Aí tem que segurar. Viram? Você pode ver aqui, ó. Ó, vou trazer... Ah, não dá pra mexer com o mouse. O mouse também tá preso no jogo. Entendeu, pessoal? Mas é isso aí. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Né? Deixa eu colocar uma arma agora. Vocês devem estar olhando aí. Pô, mas por que a munição dele tá 404.991 tiro? Pois é. Isso aí, mas... Isso é um truque que eu fiz. Mas aí vai ficar pra um outro vídeo, tá, pessoal? Senão vai ficar muito grande. Tá? Vou fazer a parte 2 aí. Deixa eu mostrar aqui a arminha. Olha lá, tá vendo? Olha lá. O botão 1, ó. Controle, ó. É o número 1 que eu escolhi. Pera aí. Pera aí. Deixa eu... Levantar. Opa. Tô me confundindo aqui no... Ai, pronto. Ó. Aí eu miro com o mouse, né? É... Gente, me perdoem se eu falar errado, tá? Porque eu tô com o teclado e o controle. Ainda não peguei as manhas. Eu tá. Configurei ontem. Acho interessante. Tô postando pra vocês verem como que é. Ó. Agora eu vou escolher o... Vou usar o botão que eu usei pra munição. Então... Acho que é o V, se eu não me engano. Não. Ah, é. Tem outro botão. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá tirando, ó. Viram? Bacana, né? Parece... Parece... Esse jogo eu achei legal, viu, pessoal? Parece uma mistura de retentivo com... Com o puzzle e outros jogos aí. Da série. Achei interessante. Pena que os tiros não ficam... Não deixa a máquina nos lugares que ele é atingido. Olha lá. Ah... Os itens, né? Hum... Aqui a chavinha. Isso aqui é... Aí tem uma energia. Vou mostrar pra vocês a quantidade de energia que ela tem. Olha lá. Ela tem isso aí. Olha lá. Agora dá a arma, né? Porque você aperta o X. Para exibir a arma de novo, você... Você aperta aí pra cima. Pronto. Que é o número 1. Esquerda número 2. Ó. Aí o 3 seria direito, ó. O disquete, mas não vai acessar. Pra baixo é a ferramenta. Ele acessa, mas não dá pra utilizar. Fica inutilizável, porque... Não tem nada pra... Pra usar ainda, por enquanto. Estamos próximo do item necessário. Olha lá. Interativa. Interativa. Tranquilo. Valeu, pessoal. Eu vou ficar aqui por mais um vídeo e tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por estar falando muito. Tá? Como eu expliquei pra vocês, eu estou aqui a ensinar vocês a configurar os controles. Tá ok? Valeu aí. Até a próxima vez. Um beijo no coração de vocês e... Não esqueça de dar um like aí no meu canal. Inscreva-se também pra ficarem atualizados aí com mais uns vídeos, tutoriais aí, dicas, macetes, entendeu? No próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o cheat desse jogo. Fiquem ligadinhos, tá? Aqui logo, logo eu vou ensinar pra vocês como usar o cheating guine neste jogo. É isso mesmo que você ouviu falar. É cheating guine. Tá ok? Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.